Amigos do blog Roberto Lira Notícias na Internet, um dia depois da nossa reportagem entrevistar a esposa do pelado, onde ela fez um apelo para ele se entregar, ele ligou para a nossa reportagem. Nós vamos ouvir primeiro a entrevista que gravamos ontem, dia 4 de junho de 2018, a mulher do pelado. Se ele é para a delegacia de Vajota, a gente vai conversar. A esposa do pelado, qual é o seu nome? Jarlane. Jarlane, você abandonou sua casa? É o jeito, né? Porque ela é muito abandonada, muito perigosa também para os inimigos também. Tem muita gente, muitos inimigos, ele quer matar ele, né? Aí que Deus do Livre chega, não encontre ele, só encontrei meus filhos, porque eu tenho duas crianças pequenas. Aí pode até fazer maldade com meus filhos, né? Certo. Nem só comigo, a mais preocupação é com meus filhos, que são todas as crianças, não tem culpa, né, do que está acontecendo. Você tem quantos filhos ao todo com o pelado? Três. É, dois que estão comigo, né, os dois mais novos, porque a mais velha é a minha mãe cria ela, que ela é especial. Ah, sim. Eu tenho condições de cuidar dela, né, porque ela tem que estar indo direto para Sobral, para ir para Fortaleza também. Certo. E eu não tenho condições. Você tem sofrido muito por ser esposa do pelado? Muito, bastante, por preconceito dos outros, sabe? Porque às vezes a gente também paga por uma coisa que eu não estou fazendo, né? Porque eu não estou devendo nada, não cometi nada e... Você nunca aconselhou para ele fazer qualquer coisa errada? Não, sempre foi o contrário, porque se ele pegasse conselho, ele não estaria nessa vida, porque tanto eu, como a família dele, o pai, as irmãs, a gente sempre aconselhou ele a fazer o contrário, né? Mas ele já é adulto, já é um homem, já sabe o que faz, né? A gente não pode obrigar ele a fazer o que a gente quer, né? Ele já sabe o que faz, se ele quer, se ele está nessa vida, por quê? Porque ele quer, né? Aí a gente não pode fazer nada. Você me falava que a última vez que conversou com ele, ele estava muito revoltado. É, era muito revoltado, porque a gente estava vivendo uma boa, ele estava trabalhando, mesmo foragido, né? Porque mesmo ele estando nessa vida, tem muitas pessoas que ainda gostam dele, né? Aí ele, uma pessoa deu uma oportunidade para a gente, deu uma casa para a gente morar, deu um trabalho para ele, estava trabalhando tudo, só que foram umas pessoas lá, né? E tentaram matar ele, deram uns tiros nele lá, e depois foram na minha casa, arrebentaram minha porta, roubaram as minhas coisas, não estou até pagando as coisas que me roubaram ainda, estou pagando na loja ainda as coisas que roubaram. Aí, desse dia para cá, pronto, ele não conseguiu mais trabalho, se revoltou, né? Porque ele disse que não ia mais trabalhar não, porque a pessoa está querendo se consertar e as pessoas não querem dar oportunidade, né? Aí ele disse que, mesmo esse dia para cá, que ele está assim, está revoltado mesmo. Agora você disse que umas pessoas foram lá, na casa de vocês, e provavelmente para tentar matá-lo, seriam inimigos dele? Era inimigo dele mesmo, até conhecido, ele conhece todos, conhece todos os quatro. E lá, chegaram a invadir sua casa, a casa de vocês? Sim, invadiram, quebraram a porta da cozinha, arrebentaram a porta da cozinha, cortaram a energia, quebraram minha geladeira, o que deu para levar, levaram, o que não deu para levar, porque era grande, quebraram tudo, não deu mais nada. Quebraram a geladeira, quebraram a cama, quebraram a minha estante, quebraram tudo. Você me falava que, na vez que ele ligou para a minha pessoa, você estava perto dele? Estava, não tão perto, né? Porque ele estava trabalhando e eu estava em casa, mas a gente estava lá na serra mesmo. Certo, você estava na serra. Tá. E você sabe do que ele falou comigo? Sei. E você lembra que eu aconselhei para ele se entregar? Sim. E disse que eu me colocava à disposição para ir com a polícia para garantir que ele não seria agredido? Sim. Você conhece bem essa história? Conheço, sim. E aí, você disse que ele estava quase resolvendo a se entregar? Era, sim, ele estava quase resolvendo mesmo. Ele estava até pensando mesmo em se entregar mesmo, né? Você disse que ele ia ligar para mim para combinar como seria que ele iria se entregar. Sim, era para dizer como que ele queria se entregar, que ele queria a família dele toda lá, reunida, né? Certo. Mas aí... Aí você disse que o sargento, na época, deu uma entrevista, ele não gostou da forma como ele foi tratado. Foi. A entrevista. Ele gostou, né? E aí desistiu de se entregar. Aí ele desistiu, se revoltou. Ele ia marcar o local. Era o local também, queria que fosse aqui, não queria que fosse lá onde ele mora, né? Porque lá é um lugar afastado da rua. Certo. É mais abandonado, né? Aí era desse jeito. Na época, eu lembro que eu aconselhei para ele se entregar e me ofereci a minha ajuda. E aí, ele não seguiu o meu conselho. E você lembra que dias depois ele acabou sendo preso. Foi lá no Abelio Martins. Isso provou que o meu conselho era para o bem. Depois disso, você ainda aconselhou ele a se entregar? Muito. Eu fui fazer visita porque ele foi preso no Ipú, né? Ele ficou no Ipú. Aí eu ia fazer visita para ele. Só que ele é assim, uma pessoa muito zangada, muito, não sei. Revoltado. É, revoltado. Aí, como eu não tinha condições de estar indo direto para o Ipú para fazer visita para ele, né? Aí acabou que a gente brigou, ele se separou de mim. Aí disse que ainda fui eu que abandonei ele. Como ele disse agora recentemente, que eu já estou sabendo que ele falou que não ligava em ser abandonado. porque eu saí lá da minha casa, né? Estou morando com a minha tia. Aí ele chegou até mim essa informação de que ele falou que não ligava em ser abandonado porque já tinha sido abandonado uma vez na prisão e nem ia fazer diferença nenhuma ser abandonado outra vez. E é verdade, você não quer mais ele, abandonou ele? Não é que eu abandonei ele, é porque tudo que acontece é assim. Ele está foragido, ele está cometendo os crimes dele e sempre eu que pago, né? Eu, meus filhos, porque a polícia está atrás de mim, o bandido quer ir atrás de mim também, quer que eu pague uma coisa que eu não fiz porque eu não estou devendo nada, eu estou preso, nem de casa eu tenho medo de botar a cara fora. Porque eu tenho medo, né? O pessoal também, o pessoal é, tem muita gente preconceituosa. Julga você, sem você ter culpa, sem você ter culpa. Julga, me julga pelo que eu não faço, né? E você sabe que agora o pelado está sendo acusado de mais um tipo de crime que é estupro. É, eu sei. O que é que você diz sobre isso? Você acredita? Claro, já está com mais de 10 anos que ele está nessa vida, está com mais de 6 anos que eu estou com ele, que a gente estava junto e eu nunca, assim, a gente que conhece custa acreditar, né? Mas eu não tenho o que falar, porque... As pessoas afirmam que tem certeza, né? É, né? Porque é assim, eu não estou lá com ele. Faz quanto tempo que você não tem contato com o pelado? Não vê ele, não esteve pessoalmente com ele? Está com mais de um mês. Então, depois que ele passou a ser acusado de estupro, você já esteve com ele? Sim, eu já liguei para ele. E aí? E ele disse, pelo amor de Deus, não vai acreditar no negócio desse, não, porque Deus me livre desse negócio de estupro, eu tenho nojo de gente, de criatura, que tem coragem de cometer uma coisa dessa. Você continua aconselhando a ele a se entregar, se ele estiver nos ouvindo? Continua aconselhando, até porque a criança, né, que é o filho dele, né, ele só fala nesse homem, ele só fala nesse papai dele, o pequenininho que só tem um ano, um ano e seis, um ano e um mês, só fala nele também, é toda hora, toda hora, papai, papai. Então eu queria, assim, que ele pensasse nos filhos dele, que ele tem duas crianças, um de três anos, tem a outra que mora com a minha mãe, né, que tem cinco anos, de um ano e um mês, que são louco por ele, ama esse homem demais. Se ele se entregasse, a gente podia até tentar de novo viver numa boa como a gente estava antes, mas nessa vida não tem condições. Tá aí, meus amigos. Vocês ouviram quando nós perguntamos a ela e ela falou que aconselhava ele a se entregar, por causa, principalmente, dos filhos que sofrem, as crianças que sofrem com a ausência dele, e por serem crianças inocentes e eles serem, ser pai, as crianças não têm como odiá-lo, pelo contrário, né, certamente a ama como qualquer criança tem a tendência de amar os pais. E atenção, essa entrevista foi nesta segunda-feira com essa, a mulher dele, nesta segunda-feira dia 4, e de certa forma ela fez um apelo para que se ele estivesse ouvindo essa reportagem que eu levei ao ar pela rádio, que ele se entregasse. Pois bem, nesta terça-feira, dia 5, ele entrou em contato com a nossa reportagem, através de um celular, tanto de ligação telefônica, como pelo WhatsApp, e essa imagem é a foto de perfil do WhatsApp dele, essa imagem com essas letras, que mostra uma pessoa encapuzada com a seguinte frase, eu durmo pronto para a guerra, eu não era assim. E aqui, a pessoa, né, a foto onde uma pessoa segura uma arma de fogo. Será que seria ele mesmo? Nós vamos tentar saber depois. E agora nós vamos ouvir as palavras, uma parte do que a nossa reportagem conversou com Fabrício Hugo Pelado, por telefone, ao ligar para a minha pessoa, Roberto Lira. E agora, nesta terça-feira, dia 5 de junho de 2018, em nome das empresas, melhores empresas de Varjota, Funerária, Poupa Urna, Mororó Construções, Mega Eletrolai, Varjota, Guaraciaba e Croatar, Paulino Ká, Varjota, Médico Oculista com Dona Altacília, dia 23 de junho de 2018, Mercadinho Barateiro, Grupo Loura Empreendimentos e apoio do vereador, também, Edgar Procópio. Vamos ouvir a ligação que o Pelado, fugitivo, mais procurado de Varjota e região, a ligação, mais uma ligação que ele fez para a nossa reportagem. A gente já tinha divulgado uma anterior. E agora, ele fez uma nova ligação para a nossa reportagem. Alô? Alô, é o Pelado? Estou eu? Fala aí. É o Pelado. É o Pelado, o Fabrício, conhecido como Pelado, né? Exatamente. Fabrício Lira, eu queria perguntar para você, que eu tenho que mostrar, abrir espaço aí do seu programa, me falar, me falar ao vivo na rádio? Pelado, é o seguinte, a minha participação na rádio tem que ser, a gente tem que gravar antes, então, assim, você já pode falar que eu já vou começar a gravar, já estou gravando. Pode falar que a gente, você queria um espaço na rádio Oceara, que é a rádio que eu faço a minha participação, né? Exatamente, Roberto. Pois não, pois eu já estou gravando e depois eu posso botar no ar. Tá certo, mas Lira, é porque é assim, vocês sabem muito bem o que é que está acontecendo na Raja Jota, estão fazendo vários tipos de coisas, jogando para cima de mim, isso é uma coisa que a pessoa, quando a pessoa leva, a pessoa tem que pagar porque vai, a pessoa feliz, certo? Pois não. Aí, estão me acusando aí, eu falei que é uma coisa que, isso não aconteceu, jamais, de sair no mundo do crime, que a pessoa leva, isso aí não existe, isso aí de jeito nenhum. Eu, não é de hoje que, que eu estou nessa vida, há 15 anos, todo mundo sabe disso, e quem me conhece, sabe, tudo bem que isso aí, não é, não é, não é, é coisa que eu faço, sabe, porque me conhece. Aí, assim, é tudo que acontece, estão falando que é eu. Aí, tudo é um certo de lanchão, que faço isso errado, só eu que tenho na cidade, que moro, só na cidade de Vajor, só que morar lá é eu, porque tudo que acontece, fala que foi eu. Agora, agora, realmente, muita gente fala, aí, muita gente chega e fala, então, existe polícia civil pra quê? Pra investigar, pra saber bem direitinho, pra saber quem é. Pois não. A gente não tem que saber investigar as coisas direitinho, que a polícia civil é pra investigar as coisas. não sair falando de povo que não tem nada a ver, se isso não é coisa de acusamento aqui, isso não faz nada a ver, ninguém, eu, a gente, a gente não tem nada a ver com isso não, tem gente fazendo isso aí, jogando pra cima da gente, ninguém, aqui, ninguém, não tem nada a ver com isso aí, não tem nada a ver com isso aí, não tem nada a ver com isso aí. Eu sou ladrão, sou ladrão, isso aí eu não nego pra ninguém não, eu sou, eu sou, é como se diz aí, assalto é comigo, mas esse negócio de estrupo aí, a gente tá com 15 anos, você nem participou de várias matérias do sargento Pessoas que me pegou, nunca você presenciou nenhuma prisão minha sobre esse tipo de coisa aí, isso aí é uma coisinha negatista, uma coisa que ninguém nunca aceita desde a atividade. Estou entendendo. Pois... Isso aí ninguém nunca aceita, isso aí, então agora eu tô vendo a lei, eu peço que a polícia civil invertigue sobre esse tipo de estrupo aí, porque eu não vou, eu não vou me entregar por causa que é o seguinte, eu não vou pegar um crime que eu não fiz, eu não vou pegar um crime que eu não fiz, aí eu não vou me entregar por causa disso, eu vou pegar uma coisa que eu não fiz e eu vou pegar por causa dos outros não. Mas pelado, eu não cheguei a conversar com nenhuma vítima de estupro, mas as informações que eu tomei conhecimento é que uma delas ou algumas delas afirmam ter certeza que é você por conhecer você muito bem por fotos. Como é que você explica isso? Muito bem, pronto, sai sobre troca de foto. O que quer dizer que, justamente, se eu perguntar pra ela se os caras estavam mascarados, os caras limpos? A ligação tá falhando um pouco, Belado, não deu pra ouvir direito não. Eu lhe fiz uma pergunta, eu estou lhe perguntando se alguma delas, se esses caras estavam de cara limpos ou mascarados? É, esse detalhe aí eu não sei, a impressão que dá é que estava de cara limpa, né? Pra elas terem tanta certeza, parece que estava de cara limpa. Pronto, se ela, se, o que você disse, como é que a pessoa, nunca eu falo pra você, não lego pra você não. Eu nunca roubei de cara limpo na minha vida. Nunca foi com touca, e logo, esse negócio aí de chupar e não tinha nada a ver comigo não. Eu sou ladrão, nunca precisei de sair não. E que, geralmente, esse negócio aí eu não sei fazer, de sair não, realmente, tem muita gente, a animação de me matar, eu vim falar que tá, porque se me pegava, vai me matar. Pois eu sei. Belado, de vez em quando, de vez em quando tá falhando a ligação, qualquer coisa, depois vocês colocam o áudio. Mas eu lhe digo mais uma vez, Belado, olha, eu já estive conversando até com pastores, se teve um pastor que disse, Roberto, se o Pelado quiser se entregar, até eu como pastor, se ele quiser a minha presença, eu vou, ou seja, a sua família também, porque eu vou lhe dizer uma coisa, você não tem noção como a melhor coisa pra sua vida era você se entregar. Ó, logo, Roberto, logo eu lhe falar uma coisa que, e tá como se diz, é, a negada fala que, ah, tu vai falar aí, vocês vão te matar, se eu te, se por acaso eu lhe levo uma coisa, eu tenho que procurar quem? É a mim. É ou não é? Com certeza. Os polícias, os polícias ruins, Roberto, o cara que é o seguinte, minha família não tem nada a ver, nem contato com a minha família eu tenho. Eu vivo, eu vivo, é, é como se diz, descarreirado no mundo, é um dia aqui, eu taco lá e assim vou levando a vida, mas sobre esse negócio de estupro aí eu nego que não fui eu e que não foi nele. Não fui eu, não fui eu, se fosse, se eu, se fosse eu tivesse feito, se eu tivesse, como se diz, é, 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 devendo, eu só tivesse devendo, ou vocês sabem bem, que eu, eu, eu era primeiro a se entregar, porque aqui na pessoa, daí a pessoa se entrega, agora eu não vou me entregar por causa de quê? Porque eu não vou pegar culpa por causa de ninguém não, aí tem várias, gente aí é que eu vou pegar ele, eu vou matar, já botaram, é, como se diz, é, é, vídeo áudio em grupo, dizendo que ah, vou ficar boneco, vou matar, coisa é o seguinte, eu vou falar aqui, eu vou falar pra você é o seguinte, pra polícia eu não tenho mala, eu não tenho bala e nem arma pra atirar não, mas devagarmente o motivo, pode apertar pra cima que tem bala, pra polícia não tem, mas pra bandida tem bala, pra bandida tem bala, tem bala pro cacau é o seguinte, que eu não vou morrer a tua não, de polícia a gente não atira não, mas de bandida a gente atira, polícia a gente tá fazendo o serviço deles, agora de bandida a gente atira, se quiser feitar pra cima de mim aqui nas áreas que eu tô, adantiré, pode feitar pra cima pro cacau é o seguinte, eu tô armado e se feitar pra cima, eu tô armado mesmo, agora polícia não, a polícia me dá uma defenda, 10 horas de parar, se eu me deito no chão, me entrego, agora é o seguinte, eu não atiro de polícia não, agora de bandido, realmente eu, se quiser feitar pra cima, só tentar, é só isso que eu tenho pra falar, Algarve. Certo, mas pelado, o seguinte, eu ontem conversei com a sua mulher, você já disse que é ex-mulher, né, que parece que, mas não importa, o que importa é que ela é a mãe de seus filhos, né? É, exatamente. É. E falar, e falar do moço, meu pesteira, ela tá, desde dentro da operação que eu não sei nem como é que tava o menino, não sei de nada, não sei de nada, a mulher subiu, ninguém tem mais ou nem eu, nem tem mais contato com ela, na Vajota também, vai subir também na Vajota, porque Vajota lá tá pegando fogo, ela nem quer me matar, por isso quer me matar, ela não tá dando pra mim, e falar, eu não sei nem como é que tava o menino, o minha tava doente, eu tô falando ex-mulher, é por causa que é o seguinte, não é porque eu deixei ela, não, é por causa que depois da pesa que o polícia deu nela, as polícias de fora aí que é errado, se eles querem me pegar, que eles iam atrás do menino, não ia bater na minha mulher, não. Eles foram lá e me pernela, toda roxa de peia. Se eu tiver só pro cachorro e o filho que fizeram... E olha, é, eu queria que eles se entregasse, porque se eles não se entregaram, Se eu tiver só pro cachorro e o filho que fizeram ter matado o cachorro, eu sou o primeiro a mandar pra você. Sei, mas pelado, deixa eu lhe dizer, como eu ia falando, eu conversei com a sua esposa, com a sua sogra ontem, certo? Certo. E a sua esposa dizia, olha, é, eu queria que eles se entregasse, porque se eles não se entregaram, nunca vai ter uma chance de ele criar os filhos dele. E, porque vai viver fugindo a vida toda até que aconteça alguma coisa. Né? Que você sabe que essa é a realidade. Aí a opção... Eu tô consciente, Roberto, que uma hora, eu sei dar uma tarde, eu vou ter que ir. Ou preso, ou bosta, isso aí é verdade. Agora, é o que eu lhe falei. É, eu corro com medo da polícia, corro com arma na estuda com medo da polícia. No dia que a polícia chegar me matar, pode ter certeza que eles armaram pra mim. Porque a arma minha, eu não atiro de polícia. Atualmente eu lhe falei, a arma minha é pra tirar de bandido. Não é de pai de família, não. A arma minha é pra tirar de bandido. Não é de pai de família, nem de policial, não. O policial tá fazendo esse vestido. Por causa disso que eu não vou morrer pra dar a vida a ninguém, não. Mas deixa eu lhe dizer, a sua esposa diz, a sua esposa diz o seguinte. Que os seus filhos, é... Os seus filhos, principalmente a criancinha menor, chama pelo seu nome, ou pelo nome de pai. Diz que é muito apegado, seus filhos, muito apegados a você. Você sabe que, você continuando dessa forma aí, tudo bem que se fosse só você... Eu nem tava muito lhe dando conselho não, porque era só você. Mas tem as crianças. E você sabe que pai só existe um. Não tem como alguém chegar e comprar um pai pras crianças. Você sabe disso. Não tem. Pai só é um. Então, se você não pensa em você, mas pelo menos pensasse nas crianças. E como eu falava... Olha, você lembra que da outra vez... Da outra vez, eu lhe dei o conselho pra você se entregar. Você ficou de me dar a resposta e não se entregou. E veja o que aconteceu dias depois. Você acabou sendo preso. E você sabe que lá no dia... Inclusive, eu conversando com a sua esposa, ela confessou que quase que dava problema, né? Porque a polícia chegou a atirar com uma coisa... Quase que dava uma tragédia na última vez que você foi preso. É verdade? É verdade, senhor. Pois é. Então, você teve mais uma chance. Eu lhe digo... Se você quiser... Rapaz, Roberto... Roberto, eu quero falar com o promotor. Pro promotor me garantir que eu vou ficar preso em tal cidade. Eu vou me entregar em tal local... Com a presença da minha família... Ou quem você quiser... Ou a minha presença também... Eu lhe garanto... Que a melhor saída... Você ainda tem uma pequena chance... Né? De... De depois... De repente... Não se arrepender pra sempre. Porque... Existem informações aí... As acusações que você disse que não é você... Mas... De qualquer forma... Você sabe que não existe prisão perpétua. Ninguém fica com o resto da vida. A chance de um dia... Você... Trabalhar... Pra ter... Pra dar... Sustento das suas criancinhas... Que não tem culpa de nada... É você se entregar. Você sabe que... Você não se entregar... É a mesma coisa que você está dizendo assim... Eu... Nunca mais vou ver meus filhos... Eu nunca vou ter a chance de criar meus filhos. Porque você não está criando dessa forma... Né? É verdade. Você não está convivendo. E eu... Me deu pena das suas crianças... Quando a sua... Mulher falou que... São... E você... É tudo pra mim... Oi? E você... É tudo pra mim... Eu estou... Eu estou aqui... Eu estou aqui... No meio de mundo aqui... O meu pensamento é só no você... Que é só pegar demais meus meninos. Sei. É tudo da minha vida... Certo... E desligar... Mas eu queria falar com você depois... Queria continuar a conversa... Viu? Eu posso retornar para esse número depois... Viu? Daqui a pouco... Viu? Pois... Pois... Depois... A gente conversa... Você é o Fabrício... O conhecido com o Pelado... Né? Exatamente... Pronto... Pois está bom... Pois eu quero voltar a falar com você... Viu? Tá bom... Pois está... Depois eu tento ligar de novo... Valeu... Valeu... Muito bem meus amigos... Essa... Ele pediu um espaço... Esse... Né? O espaço como vocês ouviram... Na rádio... Sear FM 102,7... Da qual eu sou correspondente... Em Varjota... E... Nós não tínhamos... Não... Poderíamos... Ceder esse tempo todo... Mas foi resumido... Foi resumido... E foi ao ar... E realmente... Eu voltei a conversar com ele... Depois dessa conversa que vocês acabaram de ouvir... Em breve... Em breve... Nós vamos... Divulgar... É... Roberto Lira... Repórter... Correspondente da rádio Ceara... FM 102,7... Em Varjota... É onde eu... Moro e faço o meu trabalho... Esse trabalho de reportagens... Todos os dias... Em nome de... Funerária Pupa Urna... Mororó... Construções... Mega Eletrolar... Em Varjota... Coraceaba e Crotá... Paulino K... Em Varjota... Mercadinho Barateiro... Grupo Loura... Construções... Em Varjota e Sobral... Médico Oculista... Condona... Otacília... Dia 23... De... Junho... E também... Apoio do vereador... Edgar... Procópio...